Meu nome é Josiel, eu tenho 15 anos, o que mais gosto de fazer é dançar, desenhar e conversar. E como eu sonho em ver meu território é com mais segurança e mais estrutura em locais públicos e de lazer. Meu nome é Antony Braga, eu tenho 17 anos, eu gosto de cinema e literatura e eu sonho em ver o meu bairro mais respeitado pelas pessoas da própria população. Eu moro no bairro do Guamá e assim, o Guamá tem vários espaços, tem coisas diferentes, por exemplo, a Biblioteca Comunitária, que é a mais antiga do Brasil, e tem vários outros pontos turísticos que são marcantes aqui do Guamá. O que eu mais gosto aqui no bairro são os lugares, espaços no qual é fácil acessar a cultura, sabe? É ótimo ter uma oportunidade como essa, um espaço de leitura bem presente. Muitas pessoas devem pensar assim, devem ser gratos por existir uma biblioteca aqui perto. Ser conselheiro do Tá Selado é uma responsabilidade grande, porque não é uma opinião que é só minha, eu devo saber o que outras pessoas aqui do meu bairro pensam também. Com os adultos, eu gosto bastante, porque eles sempre me ajudam, sabe? Quando eu não sei responder alguma coisa, eles estão lá para me ajudar, para isso, entendeu? Me dá um caminho. Por isso é bastante importante lá ter várias pessoas de outros bairros também, porque a gente entende como funcionam os outros bairros, entende a ideia deles e formula melhor a nossa. Eu realmente não esperava essa interação tão fácil entre os adultos e os adolescentes. Estou lá no Lar Fabiano de Cristo, que é uma ONG, desde os três anos. E foi por lá que eu conheci a Unicef. De lá me encaminharam para o primeiro projeto, que foi o Empoderamento de Minas, e daí eu fui pulando de um projeto para o outro, até chegar no Tá Selado. É muito gratificante, tipo assim, saber que tu está contando uma coisa, uma necessidade do teu bairro, do teu distrito, e tu está sendo ouvido, e realmente não vai ficar só no papel. E eu acho muito importante levar isso, porque quem melhor do que os jovens para dizer os problemas que os jovens têm?